Música Chegou a hora do esporte, Jociano Garofalo já está aqui, Jociano, boa tarde, e teve Votuporanguense aí ganhando prova de corrida de rua no litoral paulista, Jociano, é isso? É isso, Luciano, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o TV, o Jornal, e não foi a primeira vez não, viu? Foi o bicampeonato do Victor de Oliveira Andrade. Prova aconteceu no final de semana, vários atletas de Votuporanga disputaram, entre eles o Cauã, que a gente mostrou aqui já que competiu e venceu também a categoria dele na meia-maratona do Rio de Janeiro, e agora foi a vez do Victor, aliás, eles pelo que eu sei, eles treinam juntos, são bem amigos também, Luciano, foi a vez do Victor vencer na categoria entre 18 e 19 anos, o atleta Votuporanguense foi o melhor classificado, ele fez o percurso com um tempo de 1 hora e 23 minutos, sabe quanto que era o percurso, Luciano? 21 quilômetros. Imagina só, gente, pobres mortais tentarem correr isso, né, Luciano? Mas parabéns pro Victor aí, e mostra que cada vez mais a corrida de rua Votuporanguense tá revelando talentos, atletas jovens, né, tão conseguindo resultados expressivos, né, Luciano? Exatamente, 21 quilômetros, Luciano, a gente ia demorar no mínimo uns dois dias. Com apoio, né? Com apoio do Samu e dos bombeiros. E agora o futebol amador da região, como é que tá? É, no final de semana ficamos devendo, ontem, né, tinha muita notícia, mas é, teve rodada no final de semana também de alguns campeonatos, e aí um deles até definiu ali o campeão. Começar falando do campeonato que teve lá no, no Assari, a grande decisão, era pra ter acontecido na semana anterior, afinal, só que aí deu aquela chuva e o pessoal transferiu pra essa, pra última sexta-feira, a final do décimo campeonato de futebol de minicampo livre, 2015, João Lamon. As equipes que chegaram para a final foram o Dark Comércio e também a Arte Brasil, e na grande decisão deu o time do Dark Comércio mesmo, venceu a final contra o time do, do Arte Brasil e foi campeão, levou o caneco pra casa e ainda com direito ao artilheiro do campeonato, o Stanner, o Stanner, ex-jogador da Voto-Puranguense, jogou, se não me engano, tava no elenco da A3 do ano passado, aliás, da Copa Paulista do ano passado, o Stanner, ele fez 25 gols nesse campeonato e o goleiro menos vazado é o Marcio, também do time da Dark Comércio, então fez barba, cabelo e bigode o time do Dark aí no campeonato, Luciano. E passar também os resultados da última rodada da primeira fase do campeonato rural, campeonato ruralzão já tá chegando, já tá afunilando, a partir de agora vai começar aqueles jogos decisivos e passar aqui rapidamente os resultados, eh no campo do Barreiro, os aspirantes, o Paulistinha, a UM Sports empatou em em quatro a quatro, jogo bem disputado com Nova União 3P rodeio, nos titulares o time do Nova União 3P venceu por W o time do Paulistinha, eh no campo da Fazenda Leo Comer também teve jogo nos aspirantes eh Unidos do Pozo Bom venceu por quatro a um o time de Andeara, eh nos titulares Andeara ficou no empate em um a um também com o time do Unidos do Pozo Bom. Assim com esse resultado não foi bom pra ninguém, as duas equipes foram eliminadas e no campo de Paris o time de Cosmorama venceu nos aspirantes e nos titulares por W ó pois a equipe do Baluarte não compareceu. Com isso classificaram oito equipes, né? Tanto no aspirante, são dois campeonatos paralelos, os aspirantes e os titulares. Nos nos aspirantes, primeira colocação ficou com Cosmorama estação, segundo tabuleta, terceiro Nova União, quarto Unidos do Pozo Bom, quinto Paris, seis Paulistinha, sétimo Barreiro e oito Camarões. Nos titulares, quem tá sobrando no campeonato aí é o time do Leo Comer, Onyx Joalheria, ficou na primeira posição, em segundo Barreiro, eh terceiro tabuleta, quarto Cosmorama, seguido por Nova União, estação Cosmorama, Paris e também oitavo nesse grupo, o time do de Camarões. Os jogos, jogos, eh, a data dos jogos vão ser definidas hoje e aí a gente aqui da TV Unifev segue acompanhando o futebol amador, aliás, ontem no programa meio de campo a gente falou muito de futebol amador, falou da taça da amizade, o Vartão teve presente, Luciane, até deu uma brincada com você, a gente falou que o Vartão teve, teve, eh, um período da vida dele aí que ele ficou como treinador de escolinha e tal e aí muitos jogadores foram revelados, né? Porque passaram pela escolinha dele e os que não viraram jogador, né? tentou, eh, se meter, se é jornalista, coletarista, narrador de jogo de futebol, que é nóis, né? É isso aí, eu joguei no time do Vartão, joguei com Betão também, com o Marcelo Dias também jogava no time. E aí virou, e decidiu virar jornalista. E decidiu virar jornalista, eu era o ponto esquerda bom, mas caindo ali pro jornalismo, sabe? E agora o FFC, o FFC na série B do Paulista, se o campeonato terminasse hoje, o FFC estaria, eh, conseguiria o acesso aí, a classificação pra série A3 e estaria na final, rapaz. É, exatamente, o FFC nessa, nessa fase que tá o campeonato, campeonato Paulista da segunda divisão, o FFC tá invicto, Luciano, tá ali na liderança do grupo, o mesmo número de pontos do segundo colocado, tá ali na frente nos critérios de desempate, mas mesmo assim, como você falou, se o campeonato terminasse hoje, o time da Águia, o da torcida, sangue azul, o time do povo, como o pessoal azul aí dos grupos, eh, da Voto-Poreguense, estaria já na, na série A3. FFC, eu acho que tá no, no caminho certo, tem vencido jogos difíceis, veio dessa, dessa vitória no final de semana, conseguiu passar pelo Noroeste, fez um, teve um empate, conseguiu buscar um empate contra o seu Bernardo na penúltima rodada, fora de casa, chovendo, enfim, tá mostrando muita garra, e eu acho que logo, logo aí, pode ser que carimbe mesmo esse acesso do FFC e se aproxima um pouquinho da Voto-Poreguense, mas tomara que eles subam pra três e a gente suba pra um, né, Luciano? É isso aí, eu tô torcendo pro FFC subir porque é série B, ninguém merece. Ah não, sim, é um campeonato muito difícil, a gente acompanhou o Voto-Poreguense aqui, e, e muito longo o campeonato, muitos clubes, eh, locais, campos, sem a mínima condição, alguns clubes também sem a mínima condição, mantém as atividades, não, não sei nem porquê, e, e acaba sendo um campeonato muito difícil, tem limite de idade também, é, é bem complicado. E aí, eu tô torcendo pro FFC, e, 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 e. e, 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 e? Obrigado.